Toda religião tem pessoas boas e pessoas ruins. Se você for se balizar por um rótulo religioso pra validar se a pessoa é boa ou ruim, você vai falhar miseravelmente. Você vai ser enganado e você vai se decepcionar das pessoas que você vai encontrar. Eu acredito que o caminho pro desenvolvimento pessoal é você crer em algo maior, porque senão, sem isso, a vida realmente fica sem propósito. E você observar, independente de religião, observar o próximo como uma pessoa que faz parte de um organismo maior. E se há uma força maior, como eu creio que há, aquela pessoa tem a sua função dentro desse organismo. Então você não pode ver ela como inimiga. Ela tem a sua função aqui dentro. E observa as atitudes dessa pessoa. Se for uma pessoa que busca ajudar o próximo, que busca ser uma pessoa boa, que busca se desenvolver, se aprimorar, evoluir, esquece um pouquinho o rótulo religioso e trata essa pessoa com carinho e com respeito. Da mesma forma, se for uma pessoa que se prove ruim, não é porque ela é da mesma religião que você que você vai querer proximidade com ela. Eu acho que a gente tem que superar cada vez mais os rótulos e observar as atitudes. É assim que eu vejo, eu encaro todo mundo hoje, independente de religião, consigo respeitar a religião de todo mundo hoje. Coisa que eu não conseguia quando eu tinha religião. Então eu acho que a religiosidade, ela é mais importante do que a religião, porque ela unifica e não segrega. E aí